Eu ando ouvindo muita gente reclamando da jarra do seu próprio liquidificador. Então hoje a intenção é mostrar quais as diferenças das diversas jarras que a gente tem no mercado hoje e assim facilitar quando você estiver fazendo uma compra, qual a jarra que realmente é adequada para o teu gosto. Vamos lá? Bem, vamos começar falando sobre os materiais das jarras. Porque além de ter vários materiais no mercado, ele impacta em muita coisa. O impacto está na limpeza, o impacto está na resistência, durabilidade, até de você poder lidar com alimentos quentes ou não. Então não existe só o vidro ou o plástico, existe o vidro e vários outros componentes que são compostos de plásticos. Então vamos começar falando do vidro, que é o clássico. E sobrevive até hoje, mesmo surgindo novas tecnologias, novos materiais, porque ele é o único totalmente inerte. Ele não reage com os alimentos que estão aqui dentro. Para limpar ele é o melhor, não vai deixar cheiro nunca. Então ele tem grandes vantagens na parte higiênica. Além de que não risca fácil, que deve ter mais de 10 anos, ele está totalmente novo, se você olhar. Claro, você não pode limpar ele com bombril, mas fora isso, é quase imbatível. Nos materiais plásticos nós temos muitas variedades. Os principais são polipropileno, policarbonato, acrílico, sã e tritã. Vamos puxar os parecidos. Então nós temos aqui acrílico e sã. Os dois bem transparentes. O acrílico é um pouco mais frágil que o sã. E o sã, ele é BPA-free que eles chamam. Então ele não libera toxinas na comida. Apesar de ultimamente andarem discutindo que eles soltam outro químico chamado BPS. Mas eu ainda estou investigando isso, então por enquanto só dá para saber que ele é BPA-free. E é o típico liquidificador que não custa cara já, mas é resistente a pancadas. O acrílico ele quebra um pouco mais fácil, risca um pouco mais fácil. Então entre acrílico e sã, eu diria que sã é melhor. O outro é o policarbonato e o tritã. O tritã é o que a valita chama de duravita, a jarra duravita. E esse aqui é um filco, eles chamam de duramais. O tritã ele é flexível. Apesar de ser rígido, então eu tenho certa dificuldade de dobrar. Mas ele aguenta a pancada absurda. Não tem o que você faça, com que quebre praticamente. Eu não tenho aqui uma jarra de policarbonato ou PP. Uma porque policarbonato é mais difícil de achar hoje em dia. Porque ele está na verdade entre a rigidez do sã e a rigidez do tritã. O que é bom. Mas ele libera BPA. E hoje eu acho que deve ter muita gente preocupado com essa liberação de químicos na comida. Consequentemente eu acho que devem estar diminuindo cada vez mais a produção de jarras com policarbonato. E o PP, eu devo estar com jarras aí logo, mas basicamente é como esse copo aqui. O PP ele é leitoso, ele é flexível. Então ele não quebra fácil por ser flexível, o que é ótimo. Só que ele não suporta temperaturas altas. Quando eu jogo um líquido quente, ele vai ficar mais mole ainda. E ali onde fica o eixo, com toda a velocidade e o calor, ele vai chegar a danificar o liquidificador. Então o PP ele é bom por não quebrar, por ser flexível e por ser barato. O liquidificador em PP normalmente é barato. Ele não é tão transparente, né? Mas a vantagem é que ele aguenta bem. Se você não for colocar ingredientes com temperaturas altas. O segundo tópico é tamanho. Hoje em dia, cada vez mais as jarras estão ficando maiores. Você pega essa aqui e essa aqui, elas têm mais de 3 litros nelas. Tem-se a vantagem de você conseguir fazer mais de uma receita por vez. Mas a consequência é que essas jarras grandes, por elas serem super largas e as lâminas não serem tão grandes, apesar de nesse fio ser grande, ela não consegue movimentar muito bem a comida. E aí, por consequência, a tua performance cai. Se você for procurar uma jarra grande, eu recomendo que você procure uma que tenha uma espessura grande ou que seja feita que nem esse fio em tritã. Mas independente do volume do produto, vale a pena ficar de olho na espessura das jarras. Porque varia muito de modelo para modelo. Pega, por exemplo, essa jarra aqui, que não tem nem 2 milímetros de espessura e compara com o produto mais ou menos do mesmo tamanho. Tem uma jarra de 3 vezes mais a espessura. E essa aqui ainda é feita em sã, comparada com essa em acrílico. Então, qual que vai resistir a impacto melhor? Não preciso nem responder essa, né? Outro detalhe importante é o acesso ao fundo da jarra. E hoje, grande parte dos liquidificadores das lâminas estão presas. Não tem o que você possa fazer, ela está aqui. Você tem que ter jeito de acessar a parte do fundo desviando das lâminas. Mas existem liquidificadores onde a base é removível. Nos liquidificadores de vidro, esse é o típico cenário. Até porque essa união do vidro com a base não é muito simples. Então, para quem faz produtos com vidro, é mais cômodo deixar as peças separadas. A vantagem aqui é que você tem acesso à base completamente para limpar. Para limpar aqui também. Para usar acesso aos cantos, é mais seguro nesse caso. E aqui nas bases removíveis tem a grande diferença em que tem produtos que eles colocam a borracha já inclusa na base. Então, eu não tenho como remover essa borracha. E aí, quando ocorrer desgaste, eu tenho que trocar toda essa peça. E em alguns produtos, eu tenho a borracha separada. Essa borracha que faz a vedação da jarra. Nesse caso aqui, é bom porque, além de eu conseguir fazer a higiene dessa peça separada, caso eu tenha problema na vedação, eu consigo trocá-la mais facilmente. Então, base removível e base não removível, isso também impacta a qualidade do liquidificador. E, por último, eu queria falar sobre a garantia e a robustez desses liquidificadores de hoje em dia. A maioria dos fabricantes está tratando a jarra como um acessório. Então, por consequência, por mais que eles digam que o produto tem um ano de garantia, a jarra só tem três. E hoje essas jarras estão muito frágeis no eixo central. O que quer dizer isso? Quando você está moendo alguma coisa que não tenha um resfriamento, ou que tenha líquidos dentro, que consiga resfriar a lâmina, é perigo de você danificar o eixo central. E com isso, ou ele vai ter vazamento, ou ele vai mudar o barulho, ou com o tempo ele vai travar. Então, assim, para um produto que tem um ano de garantia e ter só três meses na jarra, cuidem muito de como vocês estão lidando com o teu produto. Se você for lidar com grãos secos, for moer muitos grãos secos, pense bem no que você vai procurar. Produtos que têm base removível são melhores, porque caso você tenha algum dano, você consegue trocar só esta peça. Apesar de muitas vezes secar essa peça. Mas, fiquem de olho, porque produtos como a Valita, Philips Valita, essa aqui é a jarra do ProBlend 4, eles dão garantia no produto por completo. Baseado nos testes que a gente já fez até agora, é o produto mais robusto. O único problema da Valita, em um caso à parte, eles estão aí com modelos que não são muito bons em performance. Precisava melhorar isso. Fora isso, ele bate todo mundo em termos de lâminas. Em termos de durabilidade, né? Há muito mais diferenças nessas jarras, questão de nervuras internas e como elas sujam, é difícil de limpar. Esses detalhes a gente leva em consideração nos nossos testes. E os nossos testes desses produtos aqui, vocês podem conferir no site da Arpige. Lá tem toda a informação que você precisa. Até nós vamos detalhar esse material aqui lá também. E assim vocês conseguem, sempre que puder, conferir com calma, porque aqui foi muito rápida a informação. Nos vemos na próxima, pessoal. Insine o canal, muito mais coisa por ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.